A habitação continua a ser o principal segmento de crédito da Caixa, com saldo de R$ 393,7 bilhões, o que representa 66,7% do mercado. As operações de saneamento e infraestrutura, que possibilitam investimentos nas áreas de mobilidade urbana e energia, por exemplo, contrataram R$ 3,3 bilhões no primeiro semestre e alcançaram o saldo de R$ 75,9 bilhões. No primeiro semestre, também foram pagos cerca de R$ 83,3 bilhões, correspondendo a R$ 13,6 bilhões. O principal programa de transferência de renda, o Bolsa Família, pagou cerca de R$ 79,8 bilhões no período, totalizando R$ 12,9 bilhões. A inadimplência diminuiu e ficou 3,2% abaixo da média de mercado, de 3,51%.